Não, porque você sabe que... Olha essa coisinha aí, o que acontece com a pobrezinha. É o Juarez, o Juarez é um bode. É o Juarez que não tem ideia? O Juarez é o Juarez, o Juarez é super conhecido na região ali, eu tenho parentes ali. E ele ficou preso pelo chifre na rede elétrica, chefe. Mas como que ele conseguiu ficar preso com o chifre na rede elétrica? Um caminhão de três andares passou, o bode estava no caminhão. Ah, ele estava em cima do caminhão. Estava sendo transportado. E aí o chifre dele agarrou. Na verdade ele quis se salvar. Eu acho que ele é, ele achou que estava indo para o abate. É. Alguém salvou ele, eu estou preocupado. Alguém salvou, né? Foi retirado. E quem ficou filmando, não ficou filmando, não é boboja aí, né? Ele foi resgastado, foi botar ele no chão, de acordo com os relatos do pessoal, meus colegas da imprensa local lá. E ele saiu correndo, feito um doido. Ele saiu correndo, está curtindo agora a vida dele, o momento. Foi adotado. Aí já não sei, é lá na Rússia. Aí é muita pergunta. A situação já não está tão fácil. Você sabe que a gente... Porque a gente já respondeu, perguntar, eu vou responder. Mas tadinho. Olha, eu vou te falar, eu não sei se é tadinho. Pelo menos ele tentou uma fuga, né? Sim. Eu se fosse um bote como ele, se estivesse nessa condição, eu tentaria qualquer coisa mesmo. Eu me jogaria também. Você está perdido mesmo, está lá dentro, por cima do caminhão. Concordo. Mas ele está bem, chefe. Agora é importante... Você não me tentaria? Aham. Pular? É que eu estou pensando, parece até coisa de filme, né? Não é verdade. Ah, mas se fosse um filme, sabe como é que seria? A Revolta do Bom. Não, A Vida por um Fio. É bom, o título é bom, é bom. Eu já estou demais. Eu vou me dar aquele filme, que no final do filme se percebeu que na verdade aquilo não existia, que era uma gravação, que aí tinha as tapadeiras. Lembra, Rô? Show de Truma? O show de Truma. É maravilhoso. Parece que o Brasil é o show do Truma. De repente você sabe que você vai sair, tem uma tapadeira, era tudo brincadeira. Podia ser, né? Mas podia. Podia ser tudo uma grande pegadinha do malandro, né? Mas não, é a verdade. Está duro o negócio, chefe. Não está fácil para ninguém, né? Mas ainda bem que o bode está bem. Agora você já pegou carona? Chefe, eu gosto de pegar carona. Gostava, né? Porque agora está muito perigoso. Mas você vive desse jeito?